Ele tá agindo que nem um menininho. Ele não quer ficar longe de mim por seis dias. Isso não é saudável. E eu quero ter o meu espaço. Eu quero que ele tenha o dele, pra ele poder fazer o que ele tem que fazer. Pra sermos um casal saudável, separados. E depois nos juntarmos, e sermos imbatíveis. Mas eu quero que você venha e diga... Amor, você consegue. Eu sei que vai ser mole pra você, mas você nunca disse isso. É porque eu não acho que isso vai ser fácil pra você. É, é isso mesmo. Eu não vou mentir pra você, porque eu ia ficar de caô. É isso mesmo, não é caô. É só pra acreditar no que eu tô falando. O que tá me incomodando, é que ela tá sentindo tipo... Graças a Deus, vou ficar longe desse cara. Você fazer isso comigo, basicamente, me deixa muito inseguro, sabe? Isso, diz pra mim que eu não tô nem aí. E me tira daqui. Bom, eu... Eu tô aqui tentando dizer o que eu sinto pela primeira vez. E é assim que você lida com isso? Não, eu ouvi o que você sente um monte de vezes. Não, não, olha... Há duas semanas, eu ouvi o que você sentia. Toda vez que eu ouço o que você sente, você não ouve o que eu sinto. Olha, olha, você tá maluca? Não tô, não. Pô, eu faço tudo por você. Quando a parada esquenta, quando fica difícil, o Spari desmorona. Eu sempre acabo tendo que fazer tudo, porque ele não faz. Ele não consegue fazer. Tá, então somos os únicos que vão sair de mal. A gente não tá de mal. Entendi, entendi. Não é incrível? Eu acho isso incrível. Eu não ganho nem um abraço. Incrível. Olha, eu gosto de três absorventes. E aí, vai querer ajuda pra arrumar essa mala? Ai, tô cansada. Cara, isso aí é a maior saudade disso. Definitivamente tem uma vibe estranha rolando na casa. Eu tô tentando muito mesmo confiar no processo. Jake e Paula vão passar muito tempo juntos, então eu tô um pouquinho nervosa. Mas eu tô torcendo pra eles usarem esse tempo pra revirar o passado e resolver tudo pra eu conseguir sair daqui com uma aliança no meu dedo. É como se estivesse de mudança, amor. Eu me sinto mesmo como se estivesse saindo. Holly definitivamente tem que ser arrastada da casa. Ela não quer sair do lado do Jake de jeito nenhum. Mas como eu vou resolver as coisas com o meu ex, com a parceira dele por perto? Eu realmente acho que isso não vai funcionar com a gente. Deixar a Tyler e o Charlie juntos na casa, eu fiquei pensando. Como é que a gente aceitou participar disso? Eu só tô preocupado com os limites emocionais e dela passar deles. Eu só tava sentindo as minhas próprias emoções quanto a tudo que aconteceu ontem. O que no seu relacionamento com o seu ex está impedindo o seu relacionamento atual de progredir? Eu pus compromisso. Eu coloquei nada. Eu não gosto da impressão que tão passando de mim. Jamie, não, mas eu só... Ela escreveu nada, eu escrevi nada. Eu só respondi de um jeito diferente. Então, eu queria que você não me levasse a mal, porque eu não tava me sentindo tão bem. Eu tava falando do que eu sentia sobre isso. Eu não tenho motivo pra me arrepender de nada. Qual a diferença entre esses dois meninos? A única coisa diferente entre eles é o compromisso. Deixa eu perguntar, quem vocês acham que pediu um relacionamento aberto aqui? Sendo sincera... Você? Eu? Isso foi tudo por causa dela. Eu tô tão frustrada. Não é verdade, porque a verdade é que nós dois escolhemos o relacionamento aberto. Ela queria isso mais do que eu, então todo mundo tem essa ideia errada de mim. Pelo que parece, é óbvio que esse relacionamento aberto da Tyler e do Jamie não adianta nada. Nunca que eu ia aceitar um relacionamento aberto. Tudo que a gente disse, desde que a gente chegou, e antes até, era pra gente poder ficar fechado. Nós dois. Nós dois juntos. Mas é mais por você. Eu acho que ela não quer que fique aberto. E ele quer. É isso que você tem num relacionamento aberto. Não vai ser tudo às mil maravilhas. Pode não dar certo. Quem viver, verá. Quem viver, verá. Quem viver, verá. Quem viver, verá.